Música Olá, Agenda Cultural no ar! Essa semana já é Carnaval, então tem a programação completa e ainda as atrações de Campinas e região. Confira! A programação de Carnaval continua em Campinas. Antes, confira as dicas de segurança da Cartilha da Prefeitura. O secretário municipal de Cultura falou pra gente algumas para aproveitar da melhor maneira possível a folia. Não fazer xixi na rua, uso banheiro químico, né? Como eu já disse, não levar garrafa de vidro de modo algum. Se a pessoa fala, ah, mas vou levar de casa. Ela pode ser apreendida, não é permitido no evento a garrafa de vidro. Proteja-se, use camisinha, né? Eu acho que uma coisa que entrou nos últimos anos que eu acho muito legal na cartilha é não é não, né? Então, se é paquera, todo mundo gosta, é bacana, mas a partir do não é não, tá certo? Não insistir, não partir pra algo mais agressivo, né? Inclusive, nós colocamos esse ano mais um item, né? Sexo em local público é atentado ao pudor, é crime. Você pode ser preso, sim, se você for pego fazendo sexo em local público. Não beba demais, se hidrate bastante, passe protetor solar, né? Enfim, cuide você também daquilo que a gente tá tentando cuidar, que é o conforto, a segurança e a higiene. Agora sim, confira a programação. Sexta-feira, abre alas, em Barão Geraldo, às 6 da tarde. Bloco da Rua 3, no Jardim Satélite Íris, às 6. No sábado, as Caixas Cheirosas, em Barão Geraldo, às 2 da tarde. Tem também matinê do Zé Coquinho, em Barão Geraldo, às 2 da tarde. Tomar na Banda, no Camboí, às 3. Carnaval da Estação, no Centro, às 2 da tarde. Bloco do Paredão, em Sousas, ao meio-dia. Bloco da Galinhada, em Joaquim Egídio, às 4 da tarde. Bloco Sem Preguiça, no Jardim Novo Campos Elíseos, ao meio-dia. E Bloco da Rua 3, volta no Jardim Satélite Íris, às 4 da tarde. Bloco do Jeggerso, em Barão Geraldo, meia-noite. E no domingo, Carnaval, no Cambuí, meio-dia. Bloco Supera, também no Cambuí, às 3. Vai ter também o Bloco Centro de Cultura, Quilombo dos Palmares, no Cambuí, às 3. Bloco Vai Que Vira, no São Bernardo, às 3. Urucungos, Puitas e Quijengues, na Vila Teixeira, ao meio-dia. União da Altaneira, em Barão Geraldo, às 4 da tarde. Ufa, quantos blocos! Antes de eu continuar a programação, se você procura uma coisa mais tranquila, tem teatro. Hoje, quinta-feira, tem um stand-up constrangedor, com o humorista Jonathan Nehmer. O artista aborda temas ligados ao cotidiano das pessoas que tragam algum tipo de constrangimento. O espetáculo começa às 9 da noite, no Teatro Iguatemi Campinas. O humorista Fábio Rabin continua em cartaz no Teatro Iguatemi Campinas. O espetáculo tá embaçado. Todo sábado, sempre às 6 da tarde. Vamos de música. Hoje, quinta-feira, a banda Velhas Virgens traz seu Carnavelhas para Campinas. Neste show, a banda reúne marchinhas e músicas carnavalescas, com uma pegada rock'n'roll. O show vai ser no Grain's Pub, a partir das 10h30 da noite. E sexta-feira, a cantora Adriana Ribeiro apresenta em Campinas o show em homenagem a Bete Carvalho, a eterna madrinha do samba. E vamos voltar à programação de Carnaval. Segunda-feira, Salsa com Ange, em Barão Geraldo, às 1 da tarde. Bloco do Cupinzeiro, também Barão, às 3h30 da tarde. Bloco Revolução Permanente, no Cambuí, às 3h. Unidos da Tribo, em Sousas, 1h da tarde. E o bloco do Círculo Militar, no Jardim Chapadão, às 4h da tarde. Sonhos Havaianos, em Barão Geraldo, às 2h da manhã. E na terça-feira de Carnaval, Bloco do Panda, Cambuí, às 3h da tarde. O Espaço Cultural Maria Monteiro, na Vila Padranchieta, começa às 3h. E essas foram as dicas de hoje. Na próxima semana tem muito mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho